Olá, eu sou o Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Deve na Estrada. What's a web page? Fala aí, galera. Antes do cast de hoje, eu queria dar um recado rápido da LocalWeb aqui pra vocês. Todo ano rola um Encontro LocalWeb, um evento bacaníssimo que rola. Pelas principais cidades do nosso país, sempre trazendo muito conteúdo e muita coisa bacana e muita coisa de qualidade. Então, galera, só pra vocês terem uma ideia, nos encontros desse ano, vai ter uma galera como o Beto Muniz, por exemplo, que já participou aqui com a gente no Deve na Estrada, número 69, a Marta Gabriel, o Marcos Piangers, aquele cara do Papai é Pop, que, cara, se você tem filho, você precisa conhecer esse cara. Ele é muito bom. Os vídeos dele são muito bacanas também. Dá uma procurada lá que você vai ver que esse cara é bacana. Então, vale a pena ir pra ver esse cara também. Os próximos encontros vão acontecer nos dias 30 de março, em Belo Horizonte, 25 de abril em Recife, 18 de maio em Porto Alegre, 3 de junho em Curitiba e 28 de junho em São Paulo. A LocalWeb também mandou pra gente um cupom MAROTO com 50% de desconto no valor do ingresso. É isso aí. Se você tiver afim de ir, é só entrar lá em eventos.localweb.com.br, ver a grade do evento, escolhe a cidade e usa o cupom PRCTNE. Lembrando que esse desconto é ainda pro segundo lote que já tá sendo vendido, então aproveita. O código do cupom e os links pro site estão aqui na descrição desse episódio. Então entra lá, usa o cupom e vai nesses eventos que estão muito foda, cara. É isso aí. Agora bora pro cast. Sejam bem-vindos a mais um Deve na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. Bom, a gente tá nas Origins 12 de novo. De novo. Que gostou, né, cara? Ficou bom. Foi um formato legal. Ficou bom. Vamos fazer uns testes aqui. E hoje a gente vai falar sobre demissões no trabalho. Demissões. Assunto polêmico, hein? Quem nunca foi demitido? Bom, a gente... Vamos tentar compartilhar algumas histórias aqui e sobre as nossas experiências também, né? Eu tenho... Acho que é a história clássica que a gente ouve falar e eu presenciei uma vez. Foi que a pessoa tava trabalhando numa grande corporação aí. E aí, cara, chegou um colega de trabalho assim, sentou na mesa dele. Isso eu presenciei, tá? É... Dizem que é bem comum, mas a pessoa tentou logar, cara, não conseguiu logar. Aí toca o telefone, mano. Nossa, cara. Tocou o telefone. E quando você fazia isso? Você sentava na sua máquina assim, colocava a sua senha. Geralmente, a gente põe uma senha grande, né? Aí colocava a senha assim e não logava, ó. Aí os caras... Tocou o telefone aí e já viu, né? Os caras davam uma zoada foda, cara. E aí... Tocou o telefone, cara. E nada. Assim, no RH, ó. Dá um pulinho aqui rapidão. Não sei o quê. Ele me ganha assim. Nossa, cara. Isso é o clássico, né? Das histórias de demissões. É engraçado, né, cara? Porque... O sentimento é engraçado. Porque pra você tá tudo ok, né? Então você chega num dia normal de trampo. E de repente você não tem acesso mais a nada, cara. É engraçado isso. É bizarro, né, cara? É um tipo de demissão... É que assim, tem vários... Tem vários níveis de demissão, né? Eu já vi isso daí também de... Esse... O telefone é um clássico desse, né, cara? Que você sobe no RH. Cara, se você voltar pra pegar suas coisas, já é... É muita coisa, né, já. É. Fala, caramba, mano. O cara sobe, o cara corta acesso a tudo e tchau, vai pra casa. Tem algumas empresas... Vai pra casa ver o sol, assim. Vai de grande... Tem algumas empresas de grande porte, que eu não vou mencionar nome, assim, pra gente nos comprometer, né? E que a demissão funciona mais ou menos assim. Pô, você é demitido... É... É o mesmo esquema. Você chegou... Não logou na sua máquina, daqui a pouco vem alguém... Te chama, viu? Vamos ali bater um papo, vamos conversar. Hora que você sai da sala do RH... Já tem um segurança na porta, o cara te escolta até a sua mesa, você vai lá, pega só as suas coisas, devolve a chave de armário, essas coisas e vai embora e você está escutado, cara. Tipo, pesado o negócio, cara. Mano, vamos conversar nunca foi uma coisa boa, né? Nunca foi uma coisa boa. Eu tenho um relacionamento e falo assim... Então, amor, vamos conversar, cara. Hum... Não dá pra ser... Ai... Pode mandar um invite pra terça-feira? Terça-feira, né? Pra ser agora, né? Tem uma história polêmica de uma grande corporação aí. Não posso citar nomes, né? Mas o que eu posso dizer é que eu trabalhei com o Leonel lá. E tá, ó, linkou. Olha, linkei aí. E, cara, foi engraçado, né? Foi uma época que, quando eu entrei, teve um lance de PLR. Não sei se era uma coisa nova, acho que não. Acho que é uma coisa que já tinha na empresa. É o mito da PLR? É o mito da PLR. Eu nunca trabalhei numa empresa que tem a PLR. E quando tinha, era... Era isso daí que eu vou gostar. Aí, todo ano, essa PLR não era fixa. Tipo assim, três salários, um salário, dois salários. Geralmente, tem esse mito aí, né? Você vai fazer uma entrevista e fala assim, não, aqui tem uma PLR de dois salários. É. E aí, eu entrei lá. E era uma PLR baseada no rendimento do ano. E aí, você só sabe um mês antes lá, sei lá, como fazia a conta lá. Tinha um lance lá. Eles explicavam como que era feito, mas beleza. E aí, cara, eu só sei que nesse ano que eu trabalhei lá, acho que foi 27%. Gente, é o papel e é. Fizeram uma conta lá, deu 27%. E era 27% baseado no seu salário. Então era 27% do seu salário. É, então vamos supor, se eu ganhava mil reais, você ia ganhar 270. 270 reais de bônus. Entendeu? Acredito que era isso. Ou era 17%, acho que era 27%. 27%. E aí, nego ficou putaço, mano. O nego ficou putaço. E eu não tava de boa, tinha acabado de entrar. Eu nunca tive PLR também. Sabe quando você não espera? Não sei se, acho que tem cara que espera isso, né, tipo, conta como uma coisa ali do ano e tal. E o que vinha é lucro, né? Isso é pra você, né? Pra mim, o que tinha vindo era lucro, sabe? Acho que pra outras pessoas não, porque, mano, a empresa se comoveu, assim, cara. Ficou uma galera putaço, assim, era só isso, mano, que falava. E daí o que aconteceu? Teve uns caras que ficaram tão putos, assim. Uma galera ficou puta, vai. Mas temos uns caras que dão uma vacilada, velho. Ah, garoteado. A famosa garoteada. Garoteada. O cara foi e fez um tweet, mano. Ah, não, cara. Não, só não. O cara tweetou. Só não, cara. Só sei que... Eu só não sei se entrou no trem de tocos, mano. Mas tinha lá hashtag 27%, mano. Nossa. E, cara, citou... Eu não sei se citou o nome de empresa, se citou o nome de CEO. Não sei o que aconteceu, cara. Só sei que isso daí foi parar na mão de peixe grande. E aí, cara, foi um belo dia. Reunião geral. Reunião geral, cara. Reunião geral. Vamos todo mundo no terceiro andar. Caraca. Beleza. Vamos lá no terceiro andar. E era uma galera, cara. Sei lá, 150 pessoas, 200 pessoas. Sei lá quanto que era, mano. Imagina um andar de um prédio grande, mas lotado, assim, ó. Não tem gente sentada no chão, de pé, lá com fundo, lá na frente. Cara, uma galera, assim, slidezão. E o CEO falando do ano. Porque, assim, como era... Estava perto desse lance do PLR. E era, tipo... Ah, batemos essas metas, explicando as porcentagens, como é que chegou nesse... Como é que chegou nesse valor, e etc. Enfim, era um bagulho de apresentação, mano. Como é? Ué. E aí, o cara, beleza, lá, apresentando, tal. Daqui a pouco, mano, slide... Slide, 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 pá. Screenshot do Twitter. Ah, mas tinha o perfil do cara? Tinha o perfil do cara, mano. Nossa, esfregou na cara, velho. Tinha o perfil do cara, velho. E o cara tava falando assim, ó. Agradeço a todo mundo, não sei o quê, pelo desempenho do ano, por ter atingido a meta, e bababá, e tal. Pessoas que vestem a camisa. Mas, eu não lembro o discurso faz muito tempo, mas foi mais ou menos assim, cara. O cara tava elogiando, elogiando. De repente, ele falou assim, ó. Mas, tem pessoas que não merecem isso. Que eu não gostaria mais de vê-las no nosso time. da nossa empresa. E, não sei o quê, por causa de palhaçadas como essa, pá, slide. Nossa, cara. O Twitter do cara, assim, eu falei, eita porra, não, galera. Duas pessoas, se eu não me engano. Não, não, depois pode confirmar essa história. E aí, o cara pá, slide, essas pessoas aqui, bababá. Eu falei, eita cuzão, cara, nossa. Daí, ele assim, não demitiu. Ele falou assim, eu convido essas duas pessoas a visitarem o RH, por favor. Nossa, na cara. Cara, mano, foi pesado. Caraca, mano. Foi pesado. Na frente da empresa inteira, cara. Ah, mas também é relaxo, né, cara. Relaxo. Relaxo demais. É. Cara, eu... Lembrando que isso daí foi o quê? Cinco, seis, sete anos atrás. Sei lá quanto tempo foi. E, cara, a rede social, as pessoas não sabiam usar direito ainda, sabe? Esse negócio, até hoje tem isso, mas as pessoas são bem mais espertas hoje com isso, né? Esse lance de vida profissional, vida pessoal é diferente. Só o Trump. Só perguntei. Alguém avisa ele. Alguém avisa o cara lá. Nossa, cara. Mas, cara, você falou disso daí, eu lembrei de um episódio. Não tem muito a ver com o lance de demissão, mas é um episódio que vale a pena contar pra gente ficar ligado nessa parada. Eu trabalhei em uma agência uma vez, e essa agência cuidava de contas de redes sociais de várias empresas grandes. E em uma dessas, uma empresa era uma indústria, e a galera da indústria, os trabalhadores, estavam de greve, tá ligado? Os caras ficam parados na porta da empresa, não deixam a galera entrar, aquela muvuca, aquela confusão. E aí um dos funcionários, o cara se descontrolou, perdeu a cabeça, foi lá na porta da empresa, arrancou o uniforme, tacou fogo no uniforme, filmou e botou no Facebook, cara. Você acredita no negócio desse? Aí, cara, isso aí deu uma merda assim, sem tamanho, mano. Porque, puta, é processo. O cara queimou o uniforme da empresa. Cara, tem que tomar cuidado com essas paradas, velho. Eu sei que ninguém vai sair queimando o uniforme por aí, mas às vezes você faz um tweet igual o cara fez lá, que de repente o cara tava meio puto, só quis dar aquela desabafada, foi lá, cagou, falou que o que não devia, e aí, ó, tem que tomar cuidado com essas paradas, cara. Isso, tem que tomar muito cuidado, porque além de você ganhar uma demissãozinha, você ganha um processinho, né, cara? Ganha um processinho. Dependendo do que você fizer aí, tem que tomar cuidado, bastante cuidado com isso. Toma uns danos morais nervoso. Mas, enfim, voltando ao tema de demissões, cara, eu não sei se as empresas por onde você passou eram assim, mas acho que a maior parte das empresas onde eu passei, o horário da demissão era sexta-feira, final do dia. E eu acho isso muito escroto, cara. Sensuado, hein, mano? Eu acho muito escroto, cara. Pô, você quer mandar o cara embora? Mano, sei lá, chama o cara, manda o cara embora a qualquer hora que você quiser mandar o cara. Não, você já sabe que você vai mandar o cara embora, você já decidiu, aquilo já tá formatado. A empresa já falou, não quero mais essa pessoa aqui dentro. Aí deixa o cara trampar a semana inteira, deixa o cara chegar na sexta-feira de manhã, deixa o cara trabalhar a sexta-feira inteira, às vezes faz o cara se fuder a sexta-feira inteira pra chegar... Entrega um barulho aí. É, entrega a parada aqui e às vezes sexta-feira, tipo, cinco minutos antes do cara ir embora, o cara tá com a mochila nas costas já, viu? Você pode conversar um minutinho aqui? Claro. Vamos conversar um minutinho aqui? Se alguém fizer isso, era assim, para eles falar, não, 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 não. Não, 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 não. É, porque, cara, é muito escroto isso, cara. E é engraçado porque às vezes você pensa assim, né, tipo, cara, a gente sabe, a gente normalmente trabalha com máquina na empresa, mas, cara, eventualmente você vai ter alguma parada lá que é sua, sabe? Pô, você usa a máquina a maior parte do tempo. Então, cara, às vezes você vai pagar uma conta, você vai, sei lá, você precisou tirar um extrato de banco do seu banco online, cara, você não vai, sabe, fazer... Ah, você tá ali, manja, você entrou no banco, viu o seu saldo, tirou o extrato e às vezes, sei lá, deixou a parada ali e não é uma informação que você não quer que deixar ali, né? E às vezes quando acontece isso, você sai da sua mesa, a hora que você volta, cara, sua máquina já era. Você chega na sua mesa, se bobear, você não tem nem mais máquina. Não é foda, cara. Tem que lembrar que a máquina não é sua, cara, sempre, pra evitar esse tipo de coisa, sempre não deixar a senha memorizada, não deixar essas coisas pessoais em pasta da empresa. Tudo bem que se a empresa tiver uma boa ética, etc e tal, simplesmente vai um cara lá formatar e acabou, né? É, exato. Mas, né, estamos no mundo real, né? Ah, mas é o que eu falei, às vezes você vai tirar um extrato de banco, né, cara? Isso aí, porra, se a empresa não deixar, você tinha um extrato de banco, amigo, é melhor você pedir demissão e vai ser demitido, né? É. E histórias de demissões nossas, cara? Você tem alguma demissão? Cara, eu, na verdade, eu tenho poucas histórias de demissões, mas teve uma que, acho que foi uma que me marcou bastante, que foi, eu fui trabalhar, cara, isso tem muito tempo, muito tempo, eu fui trabalhar numa escola, uma época, cuidada do setor de tecnologia da escola, era uma escola de ensino, você lembra? Itaí-se. Itaí-se, é, exatamente. A escola faliu, bem feito. Aí, fui trabalhar lá, era eu sozinho na área, então, puta, eu cuidava do site, fazia sistema, fazia várias coisas, e fui pra lá com uma promessa, assim, de que ia ter um monte de coisa, né, cara? E era uma área educacional, falei, puta, vai ser legal pra caramba. Cara, entrei, comecei a trabalhar, eu fiquei 15 dias sem ter o que fazer. Tipo assim, sem job, mano, eu procurando job, eu querendo mexer no site, aí me passavam umas coisas pra fazer, tipo assim, alterar, era a época do Flash, o Flash tava, tava top. Tava bombando. Tava bombando. Então, eu me passava assim, ah, precisa alterar a animação do não sei do que, em Flash, comecei a fazer essas paradas, deu 15 dias que eu tava lá, a mulher chegou pra mim, então, vamos conversar um pouquinho. Aí, foi lá eu na salinha, então, papapá, não era o que a gente tava esperando, não sei o que, e me mandou embora, cara, com 15 dias, e eu sem fazer job, porque não me davam coisa pra fazer, e eu pedindo, e, cara, isso me deixou muito irritado, cara. É, foda, cara. Muito irritado. Ainda bem que falhou aquela merda. A gente gastou aqui uma grana com você, mas a gente não precisava de você. É, então... A gente não queria, não tinha job, não. Só que falaram que precisava, aí, tipo... Só de zoar, foi só de zoar. Você está demitido? Eu fui demitido já também, acho que duas vezes. Duas vezes, será? demissões que eu tive foi por causa de grana, cara, então... Bem chato, cara. É uma situação... Bem desagradável, né? É. Sem ser demitido e tal. Mas a... A experiência que eu tive foi... Essa daí, cara, de... A pessoa chegar, precisamos conversar ali, Aí você vai conversar com o cara, E aí, te explica, ó, não sei o quê, aconteceu isso aqui, no meu caso, ó, a gente não vai ter mais grana e tal, e já é, mano. E aí, é um sentimento meio, meio ruim, né? Porque... Pequeno negócio, né, cara? Você fica... A nossa área é bem aquecida, né? Tem bastante trampo e tal. Aí você recebe trampo pra caramba, mano. Aí parece que quando você é mandado ele embora, você... Caramba, mano, é todo aquele trampo que apareceu. Pode crer. É uma oportunidade e tal, que eu agarrei. Puts, e agora? Será que vai ter e tal? E aí você foca totalmente sua atenção pra isso. Aí parece que não aparece muita coisa e tal. Aparece, mas... Parece que é menor aqui. Você fica... Você não tem um... Um poder de parar, pensar muito bem, né? Não tem muito tempo, né? Você tem que... Você tem muito tempo, é. Por mais que você seja regrado, assim, na sua economia, que você tenha... É... Que você tenha dinheiro suficiente pra... Pra poder ficar meses em casa e vendo qual a melhor empresa pra você entrar, acho que não é a mesma coisa, né? Ah, não. Você tem a pressão, né, cara? Quando você tá empregado e você tá trabalhando, você tá, né, tipo, o cara... Sei lá, se você receber uma proposta, você tá leve, né? Você tá... Você tá light, porque... Você tá light, é. Se você não aceitar aquilo lá, beleza. Na pior das hipóteses, você continua do jeito que você tá. Agora, quando você não tá trampando... É. Quando você... É... Você fica naquela pressão, cara, beleza. Putz, eu recebi essa proposta aqui. Mas, putz, se eu não aceitar, quanto tempo vai levar pra mim conseguir uma outra proposta como essa? Ou será que eu vou receber uma melhor? Ou será que eu não vou receber uma melhor? Você fica naquela tensão, né, cara? É. Eu tive uma demissão há pouco tempo, também foi por causa de grana e tal. E... Foi inesperada. Você comentou, né, Negócio de mandar embora na sexta, né? No último horário. Esse, no meu caso, foi menos mal. Foram a segunda de manhã. Foi engraçado, cara, que... Eu tava trabalhando remoto, né? A segunda de manhã, recebi uma mensagem, assim, ia ter uma reunião... Dez horas. Tava marcado, né? Era uma reunião semanal que a gente tinha toda segunda-feira, dez horas da manhã. Aí, eu tô acordando, assim, vou olhar meus e-mails e tal. Daí eu olho, assim, reunião cancelada. Eita. Eita. Reunião cancelada. Aí, daqui a pouco, vejo, vejo, assim, ah, preciso falar com você e tal. Não sei o quê. Qual o horário? Dez horas. Falei, puta, azedou, né, mano? Puta, vai vir, vai vir. Aí, já tava esperando, cara. Daí, batata, foi isso. Os caras falaram lá, puta, mano. Vai. A gente teve que debater uma decisão, cortar custos e tal. Aquele papo de sempre. E fui eu e uma galera lá. A gente foi demitido, né? E, cara, essa sensação é foda, cara. De você não ter ali um trampo, tá procurando o outro, aí você não tem mais esse poder de negociação, de você, de você falar, beleza, eu tô aqui. Posso negociar, né? Que você falou, eu tô no trampo e não vou... E o máximo que eu vou te acontecer é eu continuar aqui. Já era. Eu não sei vocês aí, mas eu trabalhei, que nem eu peguei um frilo agora, enquanto eu não começo um outro trabalho. E eu ganho por hora, né? Eu não sei quem ganha por hora, e vocês trabalham ganhando por hora e tal. Cara, é pior ainda, mano. É pior ainda, porque você pega e fala assim, nossa, eu não tô trabalhando hoje, então eu perdi R$10,00, sabe? Nossa, fica na paranoia. Nossa, cara, é muito ruim, mano. Caraca. Eu falo assim, nossa, eu não trabalhei, eu não ganhei. E o meu pai, ele é taxista, né? E ele sempre falou isso, cara. Eu nunca... Nunca compartilhei o mesmo sentimento dele, né? Ele falava assim, ó, se eu não trabalhar, eu não ganho, né? Se ele não trabalhar hoje, não faz corrida, eu não ganho. Simples assim, né? E eu nunca compartilhei esse sentimento. Aí, esses dias eu tô compartilhando, cara. Assim, nossa, cara, eu não trabalhei, não ganhei, cara. Simples assim, a empresa que tá me pagando pro Freela, eles tá me pagando por hora, e, cara, tem um monte de coisa pra fazer. Se eu trabalhar 15 horas por dia, eu ganho uns 15 horas por dia, cara. Se eu trabalhar duas horas por dia, eu ganho uns 15 horas por dia. Eles, óbvio, né? Eles têm uma certa demanda lá, algumas coisas, mas, vamos supor, eu tenho uma semana pra fazer a demanda deles. Se eu fizer em uma semana três horas por dia, beleza, eu vou ganhar as três horas por dia. Não é aquele pressão fechada, sabe? Isso é bom? É bom. É bom tanto, eu acho bom, assim. Foi uma conversa bem legal com eles, foi bem transparente, assim, eu falo assim, cara, o que eu trabalhar é o que eu vou ganhar, entendeu? Às vezes você pega aquele freela que você orçou lá uma semana, porque, cara, orçar é difícil, né? A gente podia até fazer um cast disso daí. Podia. Orçando o freela. Nossa, cara, orçar é difícil e, cara, tem gordura, tem um monte de coisa que você coloca ali pra suprir qualquer coisa, né, que aconteça. Principalmente quando você vai mexer em terrenos desconhecidos, né, cara? Exato. Ou quando você meio que caiu de paraquedas em algum projeto, né, cara? Tipo, o projeto já tá rolando, você precisa fazer, sei lá, mano, uma interface, você precisa fazer um módulo novo, precisa programar alguma parada, aquele projeto já existe, ele não é um legado, vai, vamos dizer assim, mas ele já tá rodando, só que você nunca pôs amor no projeto. E você precisa estimar quanto tempo você vai precisar pra fazer aquilo naquele projeto, né? Se a gente já tem dificuldade pra estimar quando a gente já tá no projeto, tipo, ou seja, o projeto começou com você, você já tá lá, você já faz parte do projeto, do dia a dia, da interação com as pessoas, já é difícil você estimar, né, mas imagina um projeto que você nunca botou a mão. Exato, cara. Então, fica esse sentimento, né, de, putz, cara, não trabalhei só três horas hoje, vou ganhar três horas. Não tem, não tem um porquê mais. Mas esse sentimento, né, que é ruim, de você tá desempregado, você não tá com um job e tal. É, você falou uma coisa que eu achei muito, achei o termo muito bom, que é o poder de negociação, né, cara? Tipo, quando você tá trabalhando, você recebe uma proposta, você tem um poder de negociação na sua mão. Por quê? É o cara que tá te querendo, tipo, não é você que tá querendo o cara ou precisando ir pra lá, sabe? A menos que seja uma empresa que você, puta, quero muito ir pra lá, sei lá, Google, Facebook, onde a galera sonha em trampar. Exato. Então, nesse caso, o poder de negociação tá na sua mão. Porque o cara vai precisar te convencer a largar a sua empresa, a sua estabilidade atual pra ir trabalhar com ele. Então, meio que você tá numa posição de vantagem, né? Quando você, sei lá, você é demitido e você tá procurando trampo, você não tá em desvantagem. Mas você não tem mais esse poder de negociação, né? Então, de repente, se aquele cara tivesse te oferecendo uma proposta quando você tivesse empregado, talvez o cara te oferecesse um pouco mais. Agora que você não tá, talvez o cara te ofereça um pouco menos. E é bom deixar claro que, tipo, a gente não tá dizendo, caso eu não tô dizendo que isso é errado, que não, que o cara é escroto, que é mercenário. Cara, não, a vida é assim, sabe? O mercado funciona assim, cara, aceite. É, a vida é assim, em qualquer área é assim. Não é porque a gente é programador, desenvolvedor, que é diferente. A gente tem que, pra gente ser um profissional melhor, a gente tem que ter outras utilidades. A gente tem que, que nem o... Eu vou citar o Murilo, né? De novo. Murilo vai pagar nós. É, Murilo vai pagar nós, hein? Ele fala sobre o cinto de utilidades, né? Nas palestras dele lá, que toda pessoa tem que ter, cara. Então, assim, beleza, você é desenvolvedor, tal, programador, gosta de trampar sozinho ali no seu, na caverna escura, tal, é, cara, o cara que é programador, desenvolvedor, ou qualquer, em qualquer área, que saiba falar bem, que saiba se apresentar, que é criativo, que, enfim, tem outras qualidades que saiba negociar. Pronto, já é uma skill que é melhor pra você ter e é assim que o mundo funciona, cara. É. É assim que o mundo funciona. Foram poucas empresas que eu vi que existe um, como posso dizer, existe uma tabela ali de salário, vai, e você tem que exercer aquela tabela. É. Mas, de novo, não deixa de ser uma negociação, porque você vai negociar e você vai cair, de vez em um nível 2, você vai cair no 3. Exatamente. Você vai continuar negociando, cara. É normal isso daí. pra gente fechar e eu vi uma tirinha na internet, que é bem engraçada. Eu não vou achar pra mostrar aí pra vocês o que acho que eu vi no Facebook, em timeline, assim, ou Slack, eu não lembro. Mas que era assim, o cara, uma entrevista de emprego, né? Me conte mais sobre você e tal. Daí o... Era de desenvolvedor, né? Aí o cara falou assim, mas peraí, não sou eu que vou entrar aqui e triplicar o dinheiro que você ganha? É, triplicar, dobrar o dinheiro que você ganha aqui na empresa? É, essa é a ideia. Então ele falou assim, não, então peraí, deixa eu entrevistar você pra ver se eu quero trabalhar pra você. Daí ele falou assim, você já cometeu, tipo, pederastria? Você já fez, não sei o quê, tipo, entrevistando o dono da empresa, assim. E é uma brincadeira e de certa forma, não deixa de ser verdade, cara. As empresas, de certa forma, elas passam isso pra você, mas tá enraizado, acho que, na cultura nossa, de ser meio que um pouco submisso, falar assim, hum, estou aqui tentando a oportunidade na sua empresa, tal, tal, tal. Mas na verdade, é a empresa que tá, ó, eu estou aqui querendo te contratar, entendeu? Me mostra aí o que você sabe fazer, que se você for bom, eu quero você, entendeu? Então, é você dar mais valor, cara. Você pegar e falar assim, não, beleza, eu sei que o meu valor é X, esse é o meu valor que eu dou, tá, é difícil. Estou falando aqui que é fácil, você fala assim, não, meu valor é X, Y, e, cara, é poder de negociação. É, exato. Tudo na vida. Exato. as coisas valem o preço porque as pessoas acham que ela vale aquele preço. O ouro vale esse preço porque todo mundo concordou em comprar o ouro aquele preço. E se ninguém comprar, o negócio deixa de valer. Então, se você tem um valor pra uma empresa, mas aí você vai pro mercado, você acha que você tem um valor X também e ninguém quer pagar, você não vai ter, cara. Simples assim. Alguém tem que pagar o valor pra você falar assim, ah, meu valor é X ou Y. Alguém tem que pagar isso. Já tá valendo. Exatamente. Beleza, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários alguma história sua, se você já foi demitido ou tem alguma história de demissão bacana aí. Compartilha com a gente. Isso aí. Beleza, valeu, galera. Valeu, galera. Se você tá procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas. É grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. E se você tá buscando se especializar mais, entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br.